Bom, professora Marilena Chaui, o que a senhora nos poderia comentar sobre sua trajetória acadêmica e profissional e sua relação com a temática dessa obra, desse assunto do ressurgimento global das direitas? Bom, eu, do ponto de vista acadêmico, eu trabalhei sempre na área de história da filosofia, e, em particular, com a filosofia contemporânea e a filosofia clássica do século XVII. Mas, sendo brasileira e tendo vivido nesse país o momento da minha passagem à idade adulta, numa ditadura feroz, eu, aos poucos, fui trabalhando também a filosofia política. E, em particular, a questão da crítica do autoritarismo brasileiro e da estrutura autoritária da sociedade brasileira. Nós não temos um autoritarismo político, algo que se passa na esfera do Estado. Nós temos um autoritarismo que é social, é a sociedade brasileira que é violenta, oligárquica, hierárquica, autoritária. E eu trabalhei a ideologia que opera no Brasil sustentando a violência e o autoritarismo. E, com isso, eu fui me relacionando internacionalmente com quem trabalha com o marxismo e com a filosofia política. E, depois, no caso do Brasil, com o pessoal das ciências sociais. Em particular, o Francisco Wefford e um conjunto de colegas com os quais eu trabalhei na criação do Centro de Cultura Contemporânea, o SEDEC. Onde, então, nós fizemos trabalhos com os movimentos sociais, os movimentos populares que começavam a surgir e a operar na cena brasileira no final dos anos 70 e começo dos anos 80. E foi nesse período que houve a grande greve do ABCD e, mais adiante, a criação do Partido dos Trabalhadores. Então, a minha trajetória é uma trajetória em que, simultaneamente, eu trabalho com as questões filosóficas, clássicas, acadêmicas, do pensamento antigo e do pensamento do século XVII e, no século XX, a fenomenologia. Mas, tudo isso entrosado com as discussões políticas sobre o Brasil e, em particular, de um lado o autoritarismo e, do outro lado, a criação da democracia. E eu estive na criação do Partido dos Trabalhadores. Então, a minha trajetória é um pouco diferente da trajetória normal de um acadêmico brasileiro. Porque eu acabei trabalhando e operando no espaço público ao mesmo tempo que no espaço universitário. Então, a minha presença nesse livro magnífico, e eu me sinto honrada de estar nesse livro, é compreensível. Porque essas questões sobre o Brasil e sobre o autoritarismo sempre me preocuparam, sobre a violência. E o momento em que o neoliberalismo entra em cena e, com o neoliberalismo, há um acoplamento da estrutura da sociedade brasileira com essa nova concepção político-econômica, o resultado disso é a figura de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é a expressão de uma síntese. A síntese entre a violência, a ignorância, a estupidez, o ódio ao pensamento, todos os preconceitos, o racismo, o machismo, a homofobia, tudo isso se concentra na figura dele e dos seus asseclas e a política econômica neoliberal, destreitamento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses. Então, é essa junção que eu procurei apresentar no livro, falando menos sobre Bolsonaro e mais sobre a maneira como eu vejo o neoliberalismo. Eu não vejo o neoliberalismo só como uma forma de fascismo, de proto-nazismo. Eu vejo o neoliberalismo como uma forma nova do totalitarismo. Você tem o totalitarismo quando as esferas da vida social são consideradas equivalentes, homogêneas, idênticas. Você pode operar nelas todas como se elas não tivessem diferenças intrínsecas, como se não fossem instituições sociais com as suas especificidades, contradições e conflitos, mas são todas homogêneas e iguais. No neoliberalismo, todas as instituições são consideradas organizações empresariais. É a forma empresa que organiza tudo. De tal modo que a escola é uma empresa, o hospital é uma empresa e o Estado é uma empresa. E é essa visão empresarial que permite, no caso do Estado, que a forma, vamos dizer, a forma do capitalismo periférico, de funcionamento da burguesia periférica, da classe dominante periférica, que é sempre um funcionamento por meio da violência explícita, leve à escolha de uma figura como a do Jair Bolsonaro. Ele exprime, ele exprime tudo isso. E ele é incapaz, ele próprio incapaz, de compreender o papel que ele tem. Ele se coloca, digamos, do ponto de vista da cabeça dele e do discurso, ele se coloca nos anos 60, 50, 60. Mas ele funciona como uma ponta de lança do século XXI neoliberal. Então, é uma tragédia. É uma tragédia. E eu, ultimamente, tenho trabalhado muito uma característica que eu penso que é importante na figura do Bolsonaro, que é o que eu chamo o ódio ao pensamento. Porque as pessoas dizem que ele é um negacionista, né? Nega a ciência, a terra é plana, a teoria da relatividade não tem fundamento, etc. Toda essa bobageada. E a cloroquina, em vez da vacina, e assim por diante. Tudo que foi feito, né? E está sendo feito. Eu prefiro pensar que não é um negacionismo. E não é apenas a ignorância, a estupidez, isso que é a formação do caráter dele. Não é dele. Quando eu digo ele, eu estou me referindo a ele como família e grupo. Não é isso. O que eu procuro ver é a presença do que eu chamo o ódio ao pensamento. O que eu quero dizer com isso? A marca essencial, o núcleo que define o pensamento, é a capacidade da distinção entre o verdadeiro e o falso. O ódio ao pensamento é a decisão deliberada de recusar a distinção entre o verdadeiro e o falso. Ir em direção àquilo que o adorno chama de cinismo, que é transformar a mentira na arte de governar. Então, é isso. É isso o bolsonarismo. Ele se exprime nas formas clássicas da violência. As armas, a motocicleta, o racismo, o homofobia. Tudo que nós sabemos. Mas tudo isso se realiza sob essa forma desesperadora, que é a decisão de fazer da mentira a arte de governar. Então, eu penso, não sei se vocês acompanharam, Gisela certamente acompanhou, o que ele fez agora em Nova Iorque, o que ele fez na ONU. É uma coisa alucinante. Alucinante. E a desmoralização contínua do país. Você imagina o ministro da Saúde aprisionado em Nova Iorque porque ele está com a Covid-19? O ministro da Saúde do Brasil? É uma coisa fora do comum. E é por isso que, no texto que eu dei para o livro, eu termino com um texto do Merleau-Ponty que me fala muito. Porque ele diz... Quando a gente apresenta essas análises e esse quadro, a ideia é de que a gente tem que se revoltar. que é preciso uma revolta. E ele diz, não. Não é revolta. O que a gente precisa é de uma força política, aquilo que o Maquiavel chamava de virtu, sem nenhuma resignação. É não se resignar. Então, eu acho que este livro e o modo como eu me relaciono com os editores é o da não-resignação. Nós não vamos nos resignar. E aí?